Deixe chegar, deixe chegar, e deixe chegar o Sanjão Pra gente soltar balão e ver os meninos brincar Vem gente lá de Camina, vem gente de Limoeiro Vem gente lá de Barreiro, vem gente da Argentina Vem gente de Agrestina, vem gente do Paraná Gente de Quipapá, gente de Jaboatão Desenho, solta o balão pra ver os meninos brincar Deixe chegar, deixe chegar, deixe chegar o Sanjão Pra gente soltar balão e ver os meninos brincar Deixe chegar, deixe chegar, e deixe chegar o Sanjão Pra gente soltar balão e ver os meninos brincar Vem gente lá de Vitória, vem gente do Juazeiro Vem gente lá de Sãojão, vem gente que vem lá de Gória Vem gente lá de Autória, vem gente do Ceará Gente de Quipapá, dizendo com atenção Vamos soltar o balão pra ver os meninos brincar Deixe chegar, deixe chegar, e deixe chegar Deixe chegar o São João pra gente soltar balão e ver os meninos brincar Deixe chegar, deixe chegar o São João pra gente soltar balão e ver os meninos brincar Deixe chegar, deixe chegar, deixe chegar o São João pra gente soltar balão e ver os meninos brincar Deixe chegar, deixe chegar, deixe chegar, deixe chegar, é só que não a gente solta balão e vê os meninos brincar. Esse coco é ritmado, é um pouco de castanha, quando o pé do outro ganha, canto tudo improvisado, bonito e maravilhado. Eu daqui, você de lá, você pode acreditar, é só que não a gente solta balão e vê os meninos brincar. Deixe chegar, deixe chegar o São João, pra gente solta balão e vê os meninos brincar. Deixe chegar, deixe chegar, deixe chegar, e deixe chegar o São João, pra gente solta balão e vê os meninos brincar. Pode cantar animado, bata de lá no pandeiro, lé, pesado e bandeiro, bonito e maravilhado. De quina, frente, de lado, eu daqui, você de lá, o que eu tenho pra avisar, cuidado de lá, bobão. Vamos soltar o balão, pra gente solta balão e vê os meninos brincar. Deixe chegar, deixe chegar, deixe chegar o São João, pra gente solta balão e vê os meninos brincar. Deixe chegar, deixe chegar, e deixe chegar, e deixe chegar o São João, pra gente solta balão e vê os meninos brincar. Deixe chegar, deixe chegar.